5 coisas que odiamos no crossfire Muleque, vou levar todo mundo aqui agora Bora time Levar todo mundo Olha o Jordet, bora Bora moleque, eita pega Já levou um aqui, acho que é aqui do meio 3x1, partiu, é highlight melão Beleza, já foi bom moleque Vamos na calma, vamos na calma aqui Na doutrina do profeta Vamos na calma Eita, ó, eita, ó o patinho aqui Ó o patinho aqui Beleza, moleque é highlight Ah, lixo Que canal doido Levar o rádio agora Vamos time Só tem um lá, moleque A gente tem que ganhar 3x1 time 3x1, mano O moleque O moleque O moleque O moleque de camper Véi Bora moleque Beleza moleque Calma, calma Que cara, lixo, mano Sabe nem proteger o bombe Véi Cadê, mano Só tem um lixo Toquezinho na C4 Vai e tal 9A Ah 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 Que Lixo, moleque Cone Ainda tira onda Caminha Agora moleque Puxa o do A agora Levar todo mundo Vamos até com flash já Olha os BR lixo ali Ah, um monte de BR Pegamos Dá a cara BR Cone Vem Vem BR Cone Mode BR Mode BR Ó os cara Ó os cara lixo, mano Tudo BR O cara não pode nem jogar BR Ouê Ah lá, mano Não, mano Vá merda Vá merda Fala aí, rapaziada Fala aí, rapaziada, mano Beleza, velho Vocês viram aí Hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente Esse vídeo aqui eu tô dando início ao semanão O semanão vai ser o que, mano Vai ser uma semana aí Que, mano Os sete dias da semana vai ter vídeo Vai ser desse domingo ao próximo domingo Então, nessa semana Fica todo dia Cola aqui no canal que vai ter vídeo, beleza? Mano Não se esquece Se tu gostou desse vídeo Deixa aquele joinha Mano Comenta aí embaixo O que é que você acha que eu também não coloquei Aqui nesse vídeo E, mano Compartilha esse vídeo pro colega teu Que é muito mais importante Vem se ele odeia isso também Beleza, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu You talk dirty to me You talk dirty to me You talk dirty to me